Olá, estamos no período eleitoral. São muitas promessas, discursos inflamados, juras de amor eterno à nossa cidade e até proposta de pacto de fidelidade com a nossa gente. Precisamos ficar bem atentos e de olhos abertos. Precisamos comparar e analisar cada candidato. Atenção e boa memória são fundamentais nesse momento. Uma conversa com nossos pais, vizinhos, moradores mais antigos da cidade ou um álbum de fotos podem nos ajudar a relembrar o que fomos no passado, analisar o nosso presente e decidir o que queremos para o nosso futuro. Vamos voltar ao tempo, exatamente há oito anos atrás. Se falando assim da estrutura da cidade, era lastimável na gestão anterior. Não tinha um acolhimento de entrada, não tinha nada. As escolas dos assentamentos, era escolinha de palha, barracãozinho, salário sempre atrasava. Eu mesma fiquei dois meses sem receber. Jamais a gente vai querer que essa administração volte. Quando o prefeito Júnior Evangelista assumiu a prefeitura, a cidade vivia um verdadeiro caos. Lotes custando entre 500 a mil reais. Município inadimplente por vários desvios de verbas, inclusive na pasta da ação social, cuja secretária, na época, é hoje candidata à prefeita. Escolas da zona rural em instalações vergonhosas. Assim como estava abandonado, parte do prédio da policlínica, que é uma das principais unidades de saúde do município. O descaso chegava ao extremo de só em um único projeto, os recursos desviados totalizarem em mais de um milhão de reais. Enquanto o cheque da prefeitura era devolvido por falta de pagamento no valor absurdo de 40 reais. A outra candidata, se ela ganhar, pode esquecer de Miracema, que a Miracema vai afundar. Ela não vai governar Miracema, a prefeitura. Quem vai governar a prefeitura é o marido dela, através das costas dela. Ela foi a primeira dama, ela nunca fez nada e ela nunca ajudou ninguém. E agora por que ela entrou para ser candidata, para ser prefeita? Para quê? O eleitor não sou mais besta, mas não. Quem não tem trabalho prestado, usa o palanque para agredir e difamar os adversários. Mas quem é respaldado por trabalho, chama para comparação. Foi necessário muito empenho e trabalho do prefeito Júnior Evangelista, para que a cidade se recuperasse e resgatasse a autoestima de sua gente. Mais de 300 mil metros de pavimentação asfáltica. Construção, reforma e ampliação de unidades da saúde. Construção e reformas de escolas, casas populares, melhoria das estradas e construção de pontes na zona rural. Incentivo ao homem do campo. O trabalho social desenvolvido pela primeira dama, Andréia, é referência em respeito e dignidade ao ser humano. Eu agradeço muito a Andréia por ter conseguido essa casinha, por eu ter conseguido, porque foi graças a ela e a Deus, primeiramente, que me ajudou que eu conseguisse essa casa. E eu sei que se não fosse ela, eu não ia conseguir essa casa tão cedo, exatamente por o cadastro, que eu consegui por vontade dela mesmo, vontade própria dela, por ter visto a minha dificuldade. Ela visita as casas, ela sempre vem na casa da gente. Foi uma boa primeira dama, que ela ajudou bastante. As outras mesmo, eu praticamente nem conhecia. Das crianças aos idosos, todos são assistidos com carinho. Cerca de 120 idosos são atendidos e assistidos pela casa do idoso. Com transporte próprio, eles são buscados e deixados em casa. Aqui, eles recebem as três refeições, assistência médica, odontológica, oftalmológica e acompanhamento com fisioterapeuta. Aqui é muito bom, maravilhoso. A gente recebe muita assistência, alimentação, física, fisioterapeuta que cuida de nós. A gente faz exercício, nada, dança, faz tudo. Aqui eu acho maravilhoso. A administração Júnior Evangelista priorizou o ser humano, mas também construiu obras e levou melhoria em todos os bairros da cidade. Vamos usar dois bairros como exemplo e fazer a comparação. Setor Universitário e Mustapha Bucá. Vamos relembrar como era o setor universitário antes da gestão Júnior Evangelista. Quando a cidade ainda era governada por um passado que agora está tentando se disfarçar de mudança e querendo voltar ao poder. Obras da atual gestão para o setor universitário. Pavimentação asfáltica. Mais de 75% do setor foi asfaltado. Construção do posto de saúde, construção do parque de exposição, reforma da creche Maracaípe, reforma da escola Vilmar Vasconcelos, casas populares, construção da drenagem, que chegou para livrar os moradores dos transtornos, dos alagamentos em períodos chuvosos. A Academia ao Ar Livre. Está em construção a Praça Adriano Milhomem e o ginásio de esportes da Escola Municipal Francisco Martins Nolevo. Pavimentação asfáltica da Avenida Auselino Luz. Pavimentação asfáltica e duplicação da Avenida Zeca Pereira. Duplicação da Avenida Irmã Ema. Calçamento do Pátio da Rodoviária. Nós comeu poeira aqui muitos anos. Ah, mas era um sofrimento, cheio de poeira e lama quando chovia. A buraqueira quando chovia, menina, não tinha parava limpo não. Da chuva era lama, da seca, poeira. Aí quando o Júnior que foi, mandou fazer. Aí fez esse assalto aqui nesse setor todinho. Aquele setor Mustafa Buká, com ruas de chão e sem pavimentação asfáltica, ficou no passado. Na gestão Júnior Evangelista, o setor foi todo asfaltado. Alguns moradores foram contemplados com casas populares, uma creche está sendo construída e foi implantada aqui, em chácara própria, a casa do idoso. Assim como no setor universitário e Mustafa Buká, a gestão Júnior Evangelista trabalhou firme em toda a cidade e na zona rural. E conseguiu mudar não só a cara de Miracema, mas a realidade das pessoas. As contas estão em dias, o nome da prefeitura está limpo e os convênios estão sendo feitos. Miracema não pode parar. Dia 7 de outubro, vote Ronaldo Noleto 28. Ronaldo Noleto, Ronaldinho, é o escolhido pela população de Miracema e pelo prefeito Júnior Evangelista para dar continuidade ao trabalho e desenvolvimento da nossa cidade. O Ronaldinho é o companheiro de todos os momentos. Dos momentos fáceis, dos momentos difíceis. Eu sempre pude contar com o apoio do Ronaldinho. O Ronaldinho que nos deu a sustentação junto com os seus colegas e que contribuiu muito com a nossa administração durante esses oito anos de governo. O Ronaldinho é o nosso candidato a prefeito. Não tenho dúvida de que o Ronaldo é o candidato que tem todas as condições, tem todo um grupo, um suporte muito grande para governar bem o nosso município. O Ronaldinho demonstrou nesses dois mandatos de vereador um compromisso político, um compromisso com as pessoas, um compromisso de saber atender a todas as pessoas, não só da cidade, mas muito especial, principalmente as pessoas do sertão. E por isso hoje eu tenho o prazer de indicar o Ronaldinho como nosso candidato a prefeito. Jovem trabalhador, de origem humilde, se destaca pela sua simplicidade e coração puro. Ronaldo é firme em suas convicções, companheiro e amigo de todos. Eu voto no Ronaldo, porque ele é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, que eu sei que quando eu precisar dele eu vou poder ir lá na casa dele, encontrar ele e conversar com ele assim, olho no olho, né? Formado em Ciências Contábeis, vereador por dois mandatos, foi secretário e presidente da Câmara Municipal. Ronaldo Noleto conhece o valor do trabalho desde muito cedo, e isso só o fortaleceu para os desafios e conquistas da vida. A gente era tudo quanto era menino para a roça, agarrava o pequenino nas costas, porque o Ronaldo era menorzinho e era negro. E assim toquei a vida, ainda não, graças a Deus, hoje eu comecei a ser criado. Estão cuidando de mim agora. Começou a trabalhar, tinha uns 10 anos. Era baixinho, velho aí. Meu filho não vai crescer não, ele cresceu até que não ficou muito pequeno. E é querido de todo mundo. E ajuda muita gente, ele tira do próprio salário dele para ajudar os outros. Quando ele disser assim, que a pessoa chega lá e pedir alguma coisa para ele, se ele disser, eu não posso, é porque ele não tem mesmo. Mas se ele tiver, ele tira o último que ele tiver no bolso e dá. Quem for votar no Ronaldo, meu filho, que vote, sabendo que ele é uma pessoa maravilhosa, tem um coração de ouro. Eu tenho muito orgulho dele. Ronaldo já entrou na campanha com a perna quebrada. Devido aos esforços nas caminhadas, reuniões, a saúde na sua perna agravou. E ele teve que passar por mais uma cirurgia. Eu desejo tudo do fundo do meu coração, que meu filho restabeleça o mais cedo possível e volte para a batalha dele. Porque eu amo ele muito. Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Enquanto adversários usam de ataques, a campanha do 28 segue firme, pregando a paz e a união. União dos amigos e líderes políticos. União dos eleitores, da comunidade de Miracema, que abraça a campanha de Ronaldo Noleto e Francisco Filho e estende o pedido por todos os cantos do município. Porque o 28 é a certeza de Miracema continuar crescendo. Em plena campanha, tem que ficar um período tão longe no hospital, não é fácil. É como você plantar uma lavoura e na hora da coleta ser obrigado a se afastar. Vem as preocupações, as aflições, porque a gente poderia correr o risco que às vezes pode perder tudo que já foi feito. Mas quando eu tinha conhecimento das fotos, das caminhadas, das reuniões, o calor humano que foi transmitido à minha pessoa, as orações, o carinho que eu estou recebido, isso tem me fortalecido muito, sossegado meu coração, vendo meus companheiros e a população sendo a minha voz, levando nos quatro cantos da cidade o meu nome e as minhas pernas. Isso tem me dado um conforto muito grande para retornar e continuar a jornada. Isso só tem me fortalecido para a gente cada vez mais ser mais compromissado com o Miracema, chamando a responsabilidade para a gente, porque é a forma de gratidão que eu tenho a dizer a esse povo. É com muito trabalho, com muita dedicação, respeitando a criança.